DJ tá fazendo 100 anos e eu tô assistindo seus clássicos um por um e hoje eu tô aqui para esclarecer o mistério da sua princesa perdida. Na verdade eu tô aqui para falar de grande fracasso de O Caldeão Mágico de 1985. Um filme onde alguém dos bastidores devia estar jogando RPG adoidado, enquanto outros liam O Senhor dos Anéis e o resto tava só tentando fazer uma animação pra criança. Na verdade ele é baseado nos livros de fantasia de Lloyd Alexander e por isso a princesa Elone ficou fora da franquia princesa, pra evitar problemas de direitos autorais. E é claro que o fracasso do filme, que custou 25 milhões de dólares e foi fracasso nas bilheterias e de crítica, ajudou também pra moça ficar de fora. A obra conta a história de Taran, um jovem tratador de porcos que vai atrás de sua porquinha sequestrada pelo rei de Chife e quer usar os poderes do bichinho pra encontrar o caldeirão negro e daria poderes pra dominar o mundo. O problema é que não dá pra construir um universo rico de fantasia em apenas 1 hora e 20 minutos. E o tom mais sombrinho do universo também não combinava com os padrões do estudo. O resultado é um filme com roteiro cheio de falhas e com um tom instável. Se por um lado ele não tem coragem de ser sombrio, por outro ele tenta fazer humor e não funciona. Mas o filme tem alguns marcos. É o primeiro a usar o tecnarama de 70 milímetros que não foi usado desde a Bela Adormecida, de 1959. Foi o primeiro filme de Walt Disney a apresentar o logotipo clássico de Walt Disney Pictures. O castelo branco e o texto sobre um campo azul. Esse logotipo seria usado até a chegada do novo logotipo de CGI, com Piratas do Caribe, o baú da morte, em 2006. A produção desse filme também desenvolveu o processo APT, Animation Photo Transfer, que substituiu o uso de xérex usado desde os anos 60 para transferir os desenhos para acessar. Além de ser o primeiro a fazer o uso maior de computação gráfica junto com as peripécias do ratinho detetive, que estava sendo produzido ao mesmo tempo. Antes, o cão e a raposa tinham experimentado em apenas uma ceninha. Mesmo assim, em um caldeirão mágico, o uso ainda era bem restrito a apenas alguns elementos e cenários. O filme provavelmente não é o favorito de ninguém, mas foi um esforço curioso, ainda que completamente fracassado, de inovar no estúdio. E aí, conhece os mais de 60 clássicos animados da Disney, sabe qual é o próximo? Então faça a checklist e vem comigo!